Oi galera, estou aqui com o Wagner, diretamente de Sorocaba, que tem um depoimento fantástico para compartilhar com vocês e para começar eu gostaria que ele contasse um pouquinho, conta para a gente, Wagner, o que levou a sua filha a buscar uma informação que aconteceu com o senhor, que levou a Mayara a pesquisar sobre o nosso incrível bracelete para o senhor? O que me levou a procurar essa empresa, esse bracelete, é porque eu levei 5 tiros num assalto, então faz 13 anos que eu tenho muitas dores eu tenho uma bala dentro da medula, alojada dentro da medula, então eu sinto muita dor para dormir, para me locomover e eu usava bengala também, antigamente, e agora a partir da hora que eu comecei a usar essa buceira, de um mês para cá minhas dores desapareceram e minha vida mudou Totalmente, né? Totalmente Olha que legal, gente, a Mayara, que está na nossa equipe aí, a Mayara Nemes, que vocês já conhecem conheceu, ficou sabendo do nosso produto e foi pesquisar para poder trazer esse benefício para o pai dela e hoje, depoimento dele aí, contando o quanto isso realmente transformou a situação que ele estava, né, de dores agora o senhor consegue se locomover sem bengala? Normal, sem bengala E dor para dormir também? Acabou Acabou Quanto tempo eu estava usando o bracelete? Três meses Três meses Três meses É incrível, né? Indica para as próximas pessoas Sem dúvida, as pessoas que têm qualquer tipo de dor, eu creio, vai melhorar 100% Que bacana, gente Muito bom, eu indico mesmo Show Mais depoimento aí, uma história incrível, superação principalmente e o quanto o nosso produto trouxe benefício aí para uma pessoa, tá bom? Então fiquem atentos, fiquem ligados e divulguem os nossos benefícios Tchau